A separação não pode ser feita agora. O cirurgião, chefe da equipe, explica que é preciso esperar que as crianças cresçam mais. Enquanto isso, os médicos vão induzir a produção de pele pelos bebês, que é fundamental para cobrir o corte da cirurgia. É necessário, por volta de 6 a 8 meses de idade, fazer a introdução dos expansores de silicone. Você coloca, são os balões, é uma prótese, você coloca debaixo da pele, que tem apoio do músculo, e vai insuflando ele semanalmente, e a pele vai esticando, como se fosse uma gravidez. A família das meninas mora em Piraí do Norte, cidade baiana, a 300 quilômetros de Salvador. O parto aconteceu em Santo Antônio de Jesus, a meio caminho da capital, onde a mãe faria uma consulta. Da Bahia, embarcaram no avião da FAB para a Goiânia. Viajaram com uma tia, porque a mãe ainda está internada. Exames ainda devem confirmar, mas elas dividem os mesmos rins, bexiga e intestinos. Envolve uma equipe multidisciplinar, uma média de 14 a 16 horas de cirurgia, porque tem que separar tudo, fazer toda a divisão dos órgãos. E a reconstituição. A reconstituição, eu acho ela muito mais complexa do que a própria separação em si. A cirurgia de separação de siameses leva até 14 horas e envolve mais de 10 profissionais de várias especialidades médicas. A equipe que participa desses procedimentos aqui no Materno Infantil desde 1999 é praticamente a mesma. E essa experiência pode fazer toda a diferença. É muito importante uma equipe que trabalha em conjunto, que já está acostumada a operar tanto anestesia como cirurgiões de várias outras especialidades. A gente já sabe basicamente tudo que o outro precisa. Só de olhar para uma coisa assim, a gente já se comunica. Então isso é importante, porque você diminui o tempo cirúrgico, o tempo de anestesia e o paciente tem uma recuperação maior. A equipe treinada é muito importante. A equipe treinada é muito importante. A equipe treinada é muito importante.